Eu não sei imitar bem o Silvio Santos, então nem vou me explicar, mas o HG, a informação sobre o Bruno Rodrigues é a seguinte, lá atrás, quando chegou a proposta do futebol da Arábia Saudita, o que ficou definido é que o Cruzeiro faria uma oferta ao Bruno Rodrigues para a tentativa de compra de um percentual maior do que o Cruzeiro já detém, lembrando, o Cruzeiro detém hoje 33,3% dos direitos econômicos do jogador e aí ficou combinado que o Cruzeiro apresentaria essa proposta. O Cruzeiro apresentou a proposta, o Bruno Rodrigues fez uma contra-oferta e desde então a situação está estagnada. O Cruzeiro disse que não cobriria o que o Bruno Rodrigues pediu e o próprio Bruno Rodrigues disse que não aceitaria a primeira oferta feita pelo Cruzeiro. Então, desde então, a conversa entre Cruzeiro e Bruno Rodrigues está estagnada E é importante que o torcedor saiba, o Bruno Rodrigues tem contrato com o Cruzeiro de empréstimo até o final desta temporada Ele pertence ao Tombense, que é do interior de Minas Gerais e com o Tombense ele tem contrato até dezembro de 2024 Então, existiria, e aí é claro, essa situação ainda vai ser definida daqui para o final do ano uma possibilidade de mudança de time do Bruno Rodrigues a partir de janeiro de 2024 O jogador ficou muito valorizado nessa janela de transferências, teve essa proposta da Arábia Saudita Consulta do futebol japonês, consulta de outros países Proposta da Arábia, proposta, proposta mesmo? Teve uma proposta da Arábia Saudita. Acho que a Itatiaia e o Samuel deram primeiro essa informação à época E aí, houve essa proposta da Arábia Saudita, do Al Taouon, da Arábia Saudita E além disso, um clube japonês fez consulta e mais recentemente um clube italiano e um clube da Coreia do Sul fizeram consulta Mas, não houve proposta desses clubes Então, é um jogador que ficou muito valorizado, principalmente pelo bom desempenho durante a temporada E que tem contrato com o Cruzeiro só até o fim do ano Então, hoje, a conversa para a renovação do Bruno Rodrigues Ela está completamente estagnada, não existe nenhum tipo de discussão Ou possibilidade de mudança nos valores, tanto das ofertas de Cruzeiro Quanto na contra-oferta do Bruno Rodrigues E é um jogador que, como eu disse, houve contrato com o clube até o fim do ano, se encerrando agora em dezembro Ô Valú, você acha que essa mexida que o Thiago falou de proposta, sondagem e tal Você acha que isso mexeu e a coisa não ter avançado Mexeu com a cabeça dele de alguma forma? Ou você entende que não? Que daqui a pouco ele foca de novo e tal? Se é que ele perdeu o foco? Pode ser que tenha mexido sim, porque é a carreira do atleta, né? Que fica indefinida, que fica em suspensão Mas acho que esse momento, a troca no comando técnico, enfim Esse momento que o Cruzeiro esboça se recuperar no campeonato E ele também voltou a balançar as redes diante do Santos Pode... acho que daqui até o final, dificilmente muita coisa vai mudar, né? Então, acho que pro bem do Cruzeiro e até pro bem do Bruno Independente de continuidade ou não no Cruzeiro Que ele possa voltar as atenções e conseguir terminar Porque ele é um jogador que saiu essa matéria no Globo Esporte Ele tem participação em 70% O Cruzeiro não tem muitas vitórias no ano O Cruzeiro tem 11 vitórias Mas nessas 11 vitórias, ele em 70% dos casos Ou fez gol ou deu assistência Então, claro que ele é um jogador importante pro Cruzeiro É, pois não Não, é que é impossível também não mexer com a cabeça Quando envolve valores e envolve saída do país Não, e saída do país Vamos pensar com a cabeça do jogador Você tá treinando e não sabe se vai ter uma sequência ali Naquele local onde você tá trabalhando Ou se você vai ter que preparar uma mudança Uma mudança completa de vida pra morar na Coreia Pra morar no Japão, pra ir pra Itália, pra ir pra Arábia Então se tudo isso mexe com o jogador Então é impossível não dizer que isso não abalou ele Digo, não abalou no sentido de mexer com a cabeça Em algum momento durante a temporada Mas ele focado, ele tem mostrado isso em campo A importância dele que ele tem pro Cruzeiro E eu espero que isso seja resolvido da melhor forma e o mais rápido possível Pra ficar bom pros dois lados Tanto pro Bruno quanto pro Cruzeiro Ô Dola, deixa eu só te fazer uma pergunta ainda sobre o Bruno Rodrigues E essa questão dele ir para o banco Tendo números tão expressivos O Zé Ricardo quer recuperar o Gilberto Acho salutar O Wesley até que tá rendendo Mas você não acha que deixar o Bruno Rodrigues no banco é uma perda? Com esses números expressivos citados pelo Valor? É uma perda técnica, eu acho Acho que o Bruno entrega mais Os números dele são bem claros nesse sentido E é um jogador que, estando focado Ele teve lesão há pouco tempo atrás Com o tempo fora do time E aí teve um período de readaptação Mas ele informa Ele focado, ele pra mim é titular do Cruzeiro Apesar de que eu acho o seguinte também O Elton pontuou bem a questão de mexer com a cabeça do jogador A proposta e é natural que mexa mesmo Se tratando dos valores que começaram a entrar em questão agora Pra vida pessoal até do Bruno Eu acho que tá caminhando pra um fim de ciclo dele no Cruzeiro Porque vai ser muito difícil o Cruzeiro Fazer uma proposta salarial Que realmente combita com essas do exterior E até pro próprio Bruno Vai acabar sendo interessante jogar no exterior O Cruzeiro vai chegar no patamar máximo que pode oferecer Dificilmente vai ter esse acerto Acho que pro Bruno também não vai ser tão interessante E pro Cruzeiro ir muito além do que pode Pra segurar o Bruno também não compensa Porque eu também acho assim Apesar dele ser um jogador muito bom Pro Cruzeiro pensar num médio e longo prazo Pensar em realmente voltar a brigar lá em cima na tabela Ele também não é o jogador que vai levar o Cruzeiro a isso Então assim, o Cruzeiro tem que chegar no máximo que pode oferecer Tentar negociar com ele Porque é um cara importante pro elenco de hoje Mas também não dá pra fazer loucura pra manter Se a proposta que ele tem de fora realmente financeira For muito melhor Acho que naturalmente ele vai encerrar o ciclo dele no Cruzeiro E seguir em outra equipe